Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL Música Música هذا آدم بلعيلة فكرتوه موظف زمني وقديم قاعد من زمان وقعد وصي على حوشخوه اللي خلهوله بعد التورة وهرب من البلاد آدم راجل متسامح في حاله يشري في راحته بالفلوس شعاره أبعد عشر وغنيله وعلي ذكر الغنيه والعيلة ما يبطلش دندنا وغنيه موسيقى حوى موسيقى 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 وخلوقها قعده على راس خشمها وما عندهاش الريح وين يدور لكن في الأخير حنينة وطيوبة وتخاف عالكل موسيقى 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 Eu sou um homem de vocês. Eu estou muito bom. Você é um homem. E você, todos que você vê o meu pai, você diz que você veio. Você veio, eu veio. Eu vou. Me desculpe, meu irmão. Me desculpe. O que é isso? Foi. 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 Eu disse que você foi. Você é um homem? É um homem? Sim. Ele está dizendo que ele é um homem. Masia Allah, eu vou fazer. Mas a gente tem um minuto Eu take de todos caso naiva Para um trabalho e para um trabalho Como eles, como podem ser a população dancing Sou cura em saber,印jam-lo sorte Faça emyo Como o hoardou Obsessiva ... ... ... ... ... ... A voz mais bonita A voz mais bonita A voz mais bonita É como o seu amor A voz bonita Mas é uma voz bonita A voz bonita Não sei mas, eu acho que não é Pessoas e teus Entendem-me a luz Meu amor O que é isso O que é isso? O que é isso? ele tinha uma ideia do que a gente já gosta de tudo é uma esposa e tente que-te faz tranquilidade e uma vez que-tente mas uma vez está me dando a terceira a minha parede é uma coisa que eu boro quando a gente não sabe se tornava e quebra se tornava se tornava e�� refrescante eora se tornava e se tornava que não se tornava a cara O que é isso? Ah, eu não sei se você não sabe. Eu não sei se você. Quem é? O que eu não sei? Você tem que me ver com você. Sim. Você tem que ver com você. Não, você tem que ver com você. Você vê. Não se preocupe. Não se preocupe, meu Deus. Esse é o que eu sou a chave. É o que eu sou. É o meu irmão e a sua irmã. Eu conheço o tempo de futebol. E eu vim para que ele tenha que fazer com ele. Claro, eu não tenho nada para o futebol. Claro. Eu não tenho nada a fazer. Não, eu não falei nada. Eu não falei nada. É o que eu tenho nada. Não é m 후�oyou. Ele não tem alguém que me saia. Não, não. Você está. Estou cimando. Estou cimando. Estou cimando. Amém, Helda. Amém, Helda. Amém! Que sinto! Que sinto! Como foi você? E quem soou a sua irmã? Você amei. Você amei. Eu vou para você. Eu vou para você. Você está com que você é um homem que está rentrando! Espere! É uma coisa muito excelente para o mundo. Eu estou ganhando sua pastora. Beleza! Você está secai. Você está em espere. Sim. Tfei de estar espere. Você está criando. Obrigado, meu Deus! Erick! Espere. Espere. Espere Senhor, não me amei. Espere, espere. Espere, espere, você tem um cara, cara. Eu vou te dar uma coisa para você. Eu vou te dar uma coisa para você. Que eu vou te dar uma coisa para você. Senhor, se você fosse possível, você pode me sentir mais uma coisa para você. Sim. Não há nada. Não há nada. Você não tem nada. Não há nada. É de mim. É de mim. Eu vou te dar um a coisa para você. Você é muito forte. Você é muito forte. Você é muito forte. Você é muito forte. Você não vai se sentar. Você não vai se sentar. Você não vai se sentar. Você sabe que você é uma filha de sua filha. Quando você não pode fazer uma filha de sua filha, você não consegue entender. Você é com ela. Senhor, é bom. É melhor coisa para você. Não, não. Deixe-me ser bom. 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 Falei, Falei! Não tem nenhum buraco! O que é isso? Falei, falei! Falei, falei! Falei! Falei, falei! Eu não sou o meu filho, meu filho! Meu Deus! Espere, espere! Vocês, 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 vocês... Vocês me amam, eu me amei! Você sabe que é jovem! Ocorren o seuorrho. Você não espera que ela diga que você lhe heals. Você é jovem do seu sorriso. Estou no mundo com meu filho jovem de casa, E não estou além de mim. Você é certo? Você é uma fila. Você é um fralho, você é uma�ada? Você é um fralho que você é um fralho que você tem atraso. E eu deixei金 ele para onde você tem um fralho, que ele foi um fralho que tu não deu. Você é um fralho. Eu falo um filho dente. Ele estou contando assesses seus filhos para vocês. Nós não sainemos com tudo isso. Mas ouro! Você está bem, Quesny. Ahi! 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 Oh! Ahi! 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 Ai! Ah! Ahi! Tchau! Asi que eu digo... Você está comendo muito bem... Ah, e não tem um boração. Você é um bom! Você não pode fazer uma... Não, não... Eu estou falando para o que eu fiz. Você está fazendo isso. Sobre um pouco, cara, e os que... por que você está fazendo isso. E esses pais são.. Os pais estão... para o bando. Eles estão sem... Bando para o melhorar de vocês. Para que vocês possam fazer a questão deles... A animais do meu pai Obrigada Eles tiram de casa ao meu pai Olá, Mareco! Olá! Olá Olá! Hatoi! Calei! Algun era tão bonitão! Que coisa na minha vida? É um caminho cheio! São todos os animais. Qual é você tem, senhor? É um moriscar? O que é? O que é isso? Amém? Senhor, por favor, isso é lindo. Não é um mundo mais bonito. Mas nos afiramos. Meu irmão, não é? Não é? Não há mais uma coisa! Eu estou comemorando! Estão me fazendo eles? O que vocês querem fazer? Senhor, meu irmão, não é só uma tarefa para o trabalho. Nós saímos que recebemos o trabalho. Nós somos uma tarefa para os dois. E eles estão fazendo uma tarefa para o meu irmão? Eu estou fazendo uma tarefa para o trabalho para ajudar a meu irmão... que vocês estão fazendo isso e damos para o trabalho para o meu irmão. O que eles estão fazendo? Ou lhe eles não conseguem litar... Eles terem de Quanto é, vizinho! Que Deus te amém! Eu vou falar para ele. Que bom! Vamos! É o momento que vamos para você. Você vai! Vamos! Execute! Vamos, Senhor! Olha o atleta! Você faz isso! Oi, Senhor! O que é o Senhor? Jô, Senhor! Você vê que eu tenho um trajeto de pósia? O que você acha que não é legal? Não é legal. Não, não, não! Deixa! Deixa! Deixa em se sentir. Não acos de um prazer. É uma desfajida. Uma desfajida. Uma desfajida. Uma desfajida! Poxa! Essa é a nós, a ilha de Adem e o Hoa Voltamos para vocês depois de 30 anos Em uma nova série, com a gente A gente tem que mexer e a gente tem que mexer A ilha é muito grande E com a gente tem com a amigas e amigas E as situações e coisas que você já vive Em todos os dias com a gente Em uma série de filmes de Adem e o Hoa E aí, meu irmão, você é muito legal Você é muito legal, você é muito legal Você é muito legal